Tiago, capítulo 1, estamos estudando essa carta que é a carta mais prática da Bíblia. Nós vamos ler Tiago 1, a partir do versículo 19. Sabéis estas coisas, Tiago 1,19, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irá. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Contaminado do mundo. Irmãos, o tema do nosso estudo hoje é a religião que agrada a Deus. Tiago, no capítulo 1º, ele fala dos benefícios das provações, porque nós crentes somos provados. Ele fala do perigo da gente, na aprovação, achar que Deus está nos tentando, as nossas lutas nessa área. Mas agora, ele vai tratar de um assunto aqui que é muito sério. Porque pior do que está perdido no mundo, é o sujeito estar perdido dentro da igreja. Ele achar que é crente, ele achar que é salvo, e não ser salvo. E Paulo coloca isso, aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo, engana-se a si mesmo. Por isso, se você observar bem, Tiago vai tratar desse assunto aqui, e... Versículo 26, ele vai repetir, ó. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. Enganar o próprio coração, o auto-engano. E meus amados irmãos, esse é um assunto que a gente precisa discutir. E que a gente precisa avaliar. Por exemplo, vamos lá para 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 13. Segundo Coríntios 13, versículo 5. O que é que diz aí? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Cristo Jesus está em vós. Se não é que já estáis reprovados. A gente gosta muito de examinar o outro, não é isso? É ou não é? É. E eu olho para os crentes aqui na igreja e digo, esse cara não é crente não. A gente julga, a gente não vê o coração, a gente julga pelo que a gente vê. E Jesus diz, pelos frutos, conhecereis. Oswaldo Smith diz uma coisa muito séria, diz lá no céu nós vamos ter três surpresas. A primeira é chegar lá e tá, o céu. É a primeira surpresa que ele vai ter. Segundo, gente que a gente pensava que estaria lá e não vai estar. E gente que a gente jamais imaginaria que fosse para o céu, chegar lá e o careta tá lá. Então, esse texto aqui é muito interessante de Tiago, porque ele está pedindo para que a gente faça uma avaliação. Se nós de fato somos religiosos, se a nossa religião é verdadeira, se a religião que eu estou vivendo agrada a Deus. E aqui ele vai colocar alguns princípios para a gente avaliar. De forma didática, eu coloquei que a religião que agrada a Deus é aquela que fala pouco e ouve mais. Deus lhe deu uma boca só, mas lhe deu o que? Dois ouvidos. E ele vai colocar isso. Ele diz, se você diz que é crente, mas não refreia a sua língua, você não é crente. Vamos ler aí no versículo 19. Tiago 1,19. Vamos lá? Primeiro teste para ver se a sua religião é verdadeira. Versículo 19. O que é que diz aí? Sabeis essas coisas, meus amados, todo homem, pois, seja pronto, tardio para falar e tardio para se dar. Preste atenção. Uma pessoa normal fala 16 mil palavras por dia. Agora, se ele for de TI, não. Acho que ele vai falar umas 3 mil. Ele só fica lá. Isso significa que todo dia, você fala 16 mil palavras, você escreve um livro de 64 páginas. Em uma semana, em uma semana, você escreve um livro com 450 páginas. Qual você falou? Então, nós precisamos tomar cuidado. E tem homem que fala demais. A gente diz que quem fala muito são as mulheres, né? Isso é provado cientificamente. É provado. As mulheres falam mais. Ele coloca aqui para nós que todos nós, todos, nós sejamos prontos para ouvir. Isso aqui para mim é muito difícil, irmão. Porque, às vezes, eu acho que eu não sou crente, não. Porque eu falo muito. E eu sou muito pronto para ouvir. Só Deus tem misericórdia em mim. Porque eu não gosto de ouvir. Eu não tenho paciência para ouvir. Mas ele diz, tem que trabalhar isso. O Espírito Santo vai nos dar graça. Tardio para falar e tardio para se irá. Por que que ele relaciona aqui o falar, o ouvir, o falar e o se irá? Porque na muita comunicação, na muita conversa, isso pode gerar o quê? Conflitos. Conflitos. Hoje nós temos a chamada língua digital. Você não fala, mas você o quê? Escreve. Você curte, você comenta, e você o quê? Compartilha. Isso é coisa do diabo. Bem certinho mesmo. Porque antes de você curtir, de você comentar e compartilhar, você deve avaliar aquilo que você está recebendo ali. E é tão interessante que alguns que estão estudando o comportamento hoje, porque já há muita gente viciada em internet, existe um departamento aqui no Hospital das Clínicas, na área de psicologia, que já trabalha esses casos. O sujeito, aquilo que ele não falaria pessoalmente, ele fala o quê? Pelas redes sociais. Ele agride, ele ofende. Ofender a mim, tudo bem, mas o pastor Hernandes, um santo, né, toma descarrega, porque eu, de vez em quando, respondo, sabe? eu não tenho sangue de barata, mas eu tenho que, né, pastor, você tem que ser exemplo, irrepreensível, mas tem hora que isso enche a paciência. Porque a turma dá no fígado, dá no fígado, tudo que você vai fazer na igreja, a turma julga, né, só porque saiu nas nossas redes sociais o ministério dos irmãos da motocicleta, aí apareceu o nome motoculto, mas isso, teve um sinal puritano que descascara a gente, dizendo que nós temos que voltar para o princípio regulador do culto, o princípio regulador do culto é a Bíblia, mas a gente está vivendo num mundo hoje onde a comunicação está muito agressiva, sem contar sem contar essa questão do fake news, né, essas mensagens que são antigamente só a imprensa oficial fazia isso, a Globo sempre mentiu, o Estadão sempre mentiu, a Folha de São Paulo sempre mentiu, agora com as redes sociais aí todo mundo está mentindo, porque não existe comunicação, não existe jornalismo sem intencionalidade, você é seletivo naquilo que você quer informar, você é seletivo naquilo que você quer comunicar, quer comunicar, e nós, se tem um assunto hoje que Tiago ele está bombando, é esse assunto aqui, o controle da língua, presta atenção, a religião que agrada a Deus é aquela que fala pouco, e ouve mais, eu queria que você abrisse dois textos por favor lá de provérbios, provérbios 10, 19, provérbios 10, 19, o que é que diz aí a palavra de Deus? no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, ou seja, quem fala demais acaba o que? transgredindo, veja por favor provérbios 15, versículo 1, tem umas pessoas que elas gostam de guardar e-mail, guardar e-mail, ele recebe um e-mail, uma mensagem, ele guarda, e tem uns que fazem exegese de e-mail assim, para alimentar mais a briga, a intriga, né, o que é que diz aí? Provérbios 15, 1, a resposta branda, mas a palavra dura suscita a ira, veja por que que Tiago está juntando, né, ouvir, falar e ira, porque a ira ela é motivada, ela é despertada, ela é estimulada através da comunicação, da fala, nós temos aqui alguns argumentos que a gente podia usar, Mateus capítulo 12, esse texto aqui eu fico arrepiado, Mateus capítulo 12 verso 36 e 37 verso 36 e 37 o que é que diz aí? Digo-vos de que toda que proferirem os homens dela darão conta porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Toda palavra frívola você dará conta. estamos perdidos. Então quando você chegar no céu você já diz olha, eu falei muita besteira Senhor Jesus aplica logo a justiça de Cristo em mim e vamos para o céu. Porque se nós formos prestar contas e se nós formos julgados por aquilo que nós falamos e eu creio que a intenção de Jesus aqui é justamente trabalhar o nosso interior porque ele vai dizer aqui que a boca fala pode ver isso a árvore e os seus frutos. então a única maneira de a gente melhorar a nossa comunicação é trabalhando o nosso coração o nosso coração. Veja no versículo 26 de Tiago 1 Tiago 1 26 o que ele diz aí? Se alguém deixando antes enganando o próprio coração a sua religião é Elvã. Supõe-se Então veja irmãos como isso é sério o critério que Tiago usa para avaliar se eu sou crente ou não é se eu uma pessoa que eu tenho controle daquilo que eu falo. O que Tiago está ensinando para a gente aqui é o seguinte eu vou resumir a religião daquele que não controla a sua língua é vã vazia inútil e infrutífera se uma pessoa não consegue controlar a sua língua a sua religião não tem valor não tem valor veja aqui lá mais adiante veja lá Tiago capítulo 3 nós vamos voltar nesse assunto versículo 2 Tiago 3 2 o que é que diz aí porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça no falar é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo então varão perfeito é aquele que tem o poder de controlar a sua língua a sua língua tá chato esse assunto irmãos não né porque mexe com a gente né e tem uns assuntos na bíblia se a gente pudesse pular só eu penso isso vocês não pensam não você vem lendo lendo aí chega levítico aí você dá vontade de pular né Ezequiel Rodney corre pra um canto pra outro você fica doidinho então esse é o primeiro critério a religião que agrada a Deus é aquela que ouve mais e fala menos fala menos é graças a Deus eu os irmãos sabem eu não tenho paciência quando o pessoal bate na gente pela internet eu não estou nem assistindo vendo mais eu mando também aí o pastor Jeremias conversou comigo Marival não responda pastor Hernandes meu príncipe não responda é eu tenho os amigos né ainda não responda porque é um negócio inútil sem fim e tem gente hoje que só faz isso vive na internet se agredindo criticando falando às vezes o sujeito está em vários grupos tem pastor aí que está em tudo quanto é grupo grupo de pastor grupo da cosmovisão reformada grupo dos puritano reformado grupo da do design inteligente grupo do naturalismo é um negócio terrível então pensa nisso assuma o compromisso dessa semana de falar menos fale menos e ouça mais segundo critério que Tiago vai colocar que a religião que agrada a Deus é aquela que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus nós preterianos às vezes dizem assim que o importante não é a quantidade mas a qualidade preteriano gosta disso principalmente pastor que a igreja está morrendo ele diz não mas Deus não está preocupado vou sair da igreja ele diz não mas Deus saiu do nosso meio porque não é dos nossos isso é que é interpretar a bíblia aplicando a si mesmo nós temos preteriano um defeito muito grande eu estou fazendo uma autocrítica é que nós entendemos maturidade espiritual com o tempo de igreja ah fulano é um crente pré-repiteriano 40 anos com pré-repiteriano olha o desgraçado não lê bíblia não mora sabe tudo sabe confissão de fé sabe história da igreja preteriana no Brasil sabe tudo mas não pratica esse é o grande ponto às vezes a gente está querendo descobrir coisa nova na bíblia meu filho pratica que você já sabe não inventa mais não que você vai arrumar dor de cabeça né vamos ver o que que diz a bíblia aqui vamos ver aqui Tiago 1 21 lê comigo aí o que que diz portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em voz implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma aqui nós temos quatro lições importantes sobre a palavra de Deus primeiro primeira lição aí que a palavra de Deus gera vida lembra que Jesus quando conta a parábola do reino as parábolas do reino ele diz que a a palavra de Deus é a semente palavra seme veja aí que nós já aprendemos isso no versículo 18 de Tiago Tiago 1 18 diz pois segundo seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade é a palavra que nos regenera na ação do Espírito Santo vamos entender isso porque a gente a gente precisaria redescobrir novamente o poder que a palavra de Deus tem para nos transformar a gente precisa conhecer a Bíblia a gente precisa estudar a Bíblia porque a Bíblia é que nos muda nos transforma vamos lá para Hebreus capítulo 4 está bem pertinho Hebreus capítulo 4 412 o que diz aí porque a palavra de Deus é o que viva e eficaz então quando você lê a Bíblia quando você estuda a Bíblia aí se você diz ah eu quero ouvir Deus falando comigo aí você lê a Bíblia em voz alta certo fala comigo Deus aí você chega assim abre a Bíblia e começa a ler em voz alta aí Deus está falando com você não basta conhecer teoricamente a Bíblia ter conhecimento nós temos que entender que a Bíblia ela é viva ela veja aí ela corta como espada ela penetra ela discerne e ela também revela aquilo que está dentro de nós por isso que Tiago vai dizer que a Bíblia a palavra como o que? um espelho quando você vai para o espelho o espelho não mente para você sua feura fica ali né sua beleza também quer dizer o espelho tem isso então Tiago usa essa figura do espelho para mostrar que a Bíblia revela mostra para a gente quem a gente é vamos para Isaías 55 Isaías 55 versículo 8 diz assim Deus está dizendo tá porque os meus pensamentos não são nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come veja no versículo 11 o que que diz aí assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo então veja bem você acha que Deus tem controle da fala ou não? ele esse texto é maravilhoso porque nos dá uma aula de linguística porque ele começa dizendo assim os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e como é que você expressa os seus pensamentos através da fala Ferdante Soussi né você que estudou linguística tem quando você tem um pensamento você tem um símbolo quando você fala em gasofilácio você só entende que você quer gasofilácio porque você tem o que? uma ideia sobre o que é gasofilácio por que isso aqui não é jaca é poltrona porque você tem um significado e um significante você tem isso agora veja como Deus fala assim ele diz os meus pensamentos significa que a palavra de Deus são os pensamentos de Deus você quer saber como Deus pensa? Lê a Bíblia agora quando esses pensamentos eles são revelados e escritos e lidos e aprendidos esses pensamentos tem um poder e ele vai comparar né com a neve e a chuva e ele diz os meus pensamentos a palavra que procede não voltará para mim vazia então há um poder na palavra muito grande que a gente precisa entender tem gente ah pastor já li a Bíblia dez vezes põe dez por cento em prática pelo amor de Deus porque ler dez vezes fica até um exibicionismo então o que Tiago está chamando para a gente é o seguinte qual é a religião que agrada a Deus primeiro é aquela que fala ouve mais e fala menos qual é a religião que agrada a Deus é aquilo que você vai aprendendo e vai o que praticando aprendeu sobre dízimo né aí você passa a ser dizimista tem uns crente moderno hoje que não não tem esse negócio de dízimo tem até pastor aí falando besteira eu nunca vi um dizimista arrependido nunca vi eu só vejo gente que não dá dízimo defendendo que dízimo não é bíblico e quando a gente dá o dízimo a gente está ali empatadinho com o fariseu porque nós estamos fazendo só aquilo que a gente faz quando você dá com generosidade com bondade aí é outra coisa né mas eu nunca vi gente generosa na igreja de um ser dizimista outro dia o cara estava discutindo sobre dízimo discutindo falando meu irmão você é dizimista então fica quieto né Jesus diz lá o Malaquias diz provai-me nisto diz o Senhor diz se eu não vos abrir e derramar benção e benção são benção mesmo tá porque quem está prometendo é Deus às vezes a benção não é um carro novo tem outras coisas que são mais importantes que se Deus não der pra você você vai sentir falta tá certo então benção então aprendeu pratica veja o que ele vai colocar aqui a palavra de Deus gera vida segunda lição sobre a palavra de Deus a palavra de Deus produz santificação Jesus diz vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado mas eu queria ir com vocês para Mateus capítulo 7 Mateus capítulo 7 final do sermão do monte eu acho isso aqui fantástico depois de fazer um sermão que é praticamente o código de ética do daquele que é súdito do reino de Deus Jesus encerra Jesus era bom para contar história eu acho que ninguém conta história melhor do que Jesus ele é o mestre por excelência diz assim capítulo 7 versículo 24 vem comigo versículo 24 todo aquele ouve essas minhas palavras e as pratica comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram ventos e deram o ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha o que é que essa historinha nos ensina hein o que é que essa história nos ensina Jesus está terminando o sermão do monte você se lembra começou com as minhas aventuranças mandou lá um monte de coisa ele diz gente agora eu quero concluir ele vai fazer a aplicação ele conta essa historinha ele vai dizer primeiro que a vida do crente é uma vida atribulada é ou não é não é o crente que corre atrás de tribulação é a tribulação que corre atrás do crente diz aí que não é a casa que dá é a casa que sofre e caiu a chuva transbordaram os rios só para no vento e deram com ímpeto contra aquela casa a casa e aí quem é a pessoa ele vai dizer o seguinte nós vamos ter estabilidade em meio aos sofrimentos da vida se a gente ouvir e a gente o que? praticar não presta atenção Deus não quer saber a quantidade de conhecimento bíblico que você tem você pode ficar tranquilo que se você vai pro céu não vai ter vestibular certo? nem é nem não vai ter concurso bíblico pra você entrar no céu mas Jesus está dizendo aqui todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica pratica significa que a palavra de Deus ela gera vida mas a palavra de Deus produz santificação e santificação não é outra coisa senão estabilidade e crescimento espiritual veja no versículo 28 de Mateus 7 Mateus 7 versículo 28 quando Jesus acabou de proferir essas palavras estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina doutrina porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas o que é ensinar com autoridade por que que Jesus Cristo está comparando com os escribas hein porque os escribas eles falavam eles conheciam mas não assim pastor você está pregando aqui o pastor o pastor falando sobre oração sobre evangelização o pastor nem ora nem evangeliza engraçado eu quero ensinar isso pra gente então existe uma coisa que é muito importante da vida cristã que é a coerência nós somos todos incoerentes tá Jesus diz lá em Mateus capítulo 23 diz olha fazei tudo que ele vos disser mas não os imiteis na prática porque falar é muito fácil falar é muito fácil terceiro lugar a palavra de Deus gera vida a palavra de Deus produz santificação e estabilidade mas Tiago no capítulo 1 Tiago capítulo 1 verso 23 e 24 ele vai mostrar também assim ele usa a figura porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência quem se olhou no espelho hoje aqui de manhã todo mundo às vezes dá umas combinações aqui mas o pastor Hernando está ganhando de mim acho que quando tinha num põe lá em cima ele vem com umas combinações meio diferentes o pastor hoje não olhou no espelho não a gente faz umas combinações assim e tem alguns homens que são daltônicos também cor para eles mistura tudo e o que que Tiago quer nos ensinar sobre isso ele diz todas as vezes que a gente lê a bíblia estuda a bíblia a bíblia é o que? um espelho mostra pra gente a nossa cara feia quando a bíblia diz que nós pra mim né vocês são crentes quando a bíblia diz assim que o homem seja pronto pra ouvir já me dá logo na cabeça tardio para falar e tardio para virar então aí eu já vejo minha foto sorreu Paulo diz eu não teria conhecimento do pecado se a bíblia não dissesse não matarás não adulterás quer dizer a bíblia revela veja que no salmo 119 o salmista diz lâmpada para os meus pés e a tua palavra iluso para os meus para o meu caminho quer dizer a bíblia revela revela experimentamos isso quando ouvimos um sermão ou quando meditamos nas escrituras as vezes você vem pra igreja isso não acontece com vocês é só comigo eu fico pensando assim bem que fulano podia estar aqui pra ouvir esse sermão ou então você diz assim pastor vou baixar no youtube vou mandar pra fulano porque fulano precisa ouvir esse sermão vocês nunca pensaram assim não e aquele amigo chato que fala mal de crente vem pra igreja e no dia que você traz ele o pastor faz um sermão sobre dízimo o cara fica zangado e você fica doido pra ajudar o pastor pastor muda aí o sermão eu me lembro o pastor Hernandes ele tem um sermão é uma aula que ele dá sobre o papa e no dia que ele pegou na conexão com Deus aqui veio um rapaz que era católico foi criado na igreja católica mas ele ficou com tanta raiva eu vou lá pra ouvir o pastor falar contra o papa graças a Deus ele continuou ouvindo ouviu outras coisas hoje é membro da igreja mas a bíblia irmãos ela revela e revela não é aquilo que a gente quer eu eu vou lá pro espelho aí eu não me vejo ele vê ele estou cruz Brad Pitt não vai dar certo não dá certo mostra mostra e você que está ficando velho cuidado cuidado as mulheres gostam de se ver por inteira assim né mas nós não fazemos isso não não cai nessa besteira eu me lembro quando morava no apartamento estava sentindo uma sapateira do lado e a sapateira tinha um espelho e eu deitava ficava olhando pro espelho e eu disse como é que minha mulher dorme com um negócio desse aqui do lado o espelho o que? mostra não mostra o que a gente gosta já viu? você vem pra igreja você está numa crise danada precisando de um colo o pastor vem e prega o sermão sobre juízo porque a gente nós queremos que a nossa vontade seja feita tanto na terra quanto no céu mas não é assim é a vontade de Deus que é feita porque a palavra ela nos mostra revela o que nós somos a nossa feiura agora Tiago 1.25 vai nos ensinar veja aí o que que diz versículo 25 mais operoso praticante esse será o que que está dizendo aí é que quando a gente ouve e obedece a gente é feliz então qual é a felicidade do crente? é colocar em prática o que? a palavra de Deus vocês não são mas eu sou eu sempre desde adolescente eu desconfiava de Deus e eu ficava com medo desse negócio de vontade de Deus porque geralmente quando falava é a vontade de Deus pra mim era lá vem pancada por isso que lá em Romanos capítulo 12 Paulo fala que nós devemos nos oferecer né como sacrifício vivo santo e agradável para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus não tem outro caminho que não seja pela obediência porque que tem crente na igreja que conhece bíblia mas vive murmurando infeliz é porque ele não está o que? praticando eu vi aqui hoje no pós-lúdio deu vontade de parar porque cantaram aqui sou feliz com Jesus com uma raiva vocês viram aqui no pós-lúdio do culto da manhã cantar irmãos Tiago faz a comparação entre a pessoa que ouve e não pratica com aquela que ouve e pratica o primeiro ouve vê e se esquece do que viu quem se lembra do sermão do domingo passado aqui? não é? aí esquece esquece isso é uma vantagem que a gente pode repetir o crente esqueceu também se os crentes fossem muito tem os crentes que é chato ele anota tudo o sermão que o pastor Arivão pregou de tal aí você não pode repetir porque o crente de novo aí o pastor novo chegou na igreja igreja confusenta primeiro domingo pregou o sermão segundo domingo mesmo sermão terceiro domingo mesmo sermão quarto domingo conselho reunido mas pastor ninguém aguenta mais três domingos mesmo sermão ele diz é quando vocês começarem a praticar eu mudo o sermão porque todo mundo gosta de ouvir um sermão é bom ou não é? é bom demais eu não perco conexão aí o pastor chega aqui faz o expulsão da palavra eu saio daqui alegre a palavra de Deus não tem coisa melhor irmãos do que uma boa aula expositiva de bíblia um bom sermão é como você fazer uma refeição agora o duro é o negócio de praticar aí o bicho pega sermão do pastor a gente traz os caras de longe os caras batendo a gente aqui pastor Ronaldo e Dório veio aqui e falou agora nós temos que amar eu falei mas amar quem? os irmãos? os irmãos não mas também que tem que amar os inimigos pastor só foi lá de Manaus pra deixar a gente cheio de culpa aqui porque quando você vai estudar a bíblia e você vai descobrir a profundidade do que é ser cristão por isso que Tiago está dizendo examine se você é cristão mesmo se a sua religião é verdadeira não é se você sabe a confissão de fé de Westminster se você é calvinista arminiano isso é porcaria na fé Jesus quer saber o seguinte você está praticando aquilo que você está aprendendo da bíblia é isso que ele quer saber e é tão importante isso e eu quero encerrar o último ponto aqui se alguém supõe ser religioso deixando de frear a língua antes enganando o próprio coração a sua religião é vã versículo 27 lê comigo aí é esta visitar os órfãos e as viúvas as suas tribulações e a si mesmo guardar-se um contaminado do mundo então três testes pra sua religião conversa é isso? na sua conversa quer conhecer a religião de alguém? veja como essa pessoa conversa segunda coisa veja se ela está colocando em prática aquilo que você que ela está aprendendo da bíblia e a terceira terceiro teste que aparece aqui eu chamaria de compaixão compaixão a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai presta atenção Tiago diz religião para quem? para com tem muita gente que está com a religião para com os homens ele está dizendo para com Deus e ele vai colocar aqui compaixão religião e ser religioso não é para Tiago a obediência de ritos cerimoniais religiosos a palavra religião aqui é o culto da vida diária do crente e fundamentado aqui na compaixão Tiago fala de três sacrifícios que nós devemos fazer o primeiro sacrifício é o sacrifício da língua tem algum ex-pentecostal aqui? então tá bom então nós temos que queimar a língua tem um salvo que diz o salvista diz assim põe um anjo a porta dos meus lábios e tem que ser um anjo com aquela espada que não é que você botar a língua para fora ele desce o cacete então irmãos vamos trabalhar isso na nossa vida refrear a nossa língua segundo a prática do bem palavras e discursos não substituem o nosso serviço a bíblia fala sobre o sacrifício da prática do bem prática do bem Tiago fala aqui do cuidado que devemos ter com os necessitados ele cita aqui essa questão das viúvas dos aflitos dos ófos em suas tribulações ou seja nós temos que demonstrar na nossa compaixão diária na nossa vida diária essa compaixão esse cuidado para com as pessoas deu para entender? então transforme a sua a sua religião em uma coisa prática do ponto de vista de ter compaixão com aqueles que estão passando por necessidades mas aqui tem uma coisa que eu acho interessante ele vai terminar aqui ele diz a religião pura sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa visitar os ófos e as viúvas nas suas tribulações e aí termina dizendo e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo então aqui nós temos o princípio da santificação pessoal aqui eu aprendo duas lições aqui primeiro cada crente cada crente quando ele diz assim e a si mesmo guardar-se cada crente é responsável pela sua santificação pessoal pessoal porque você pode não eu não me santifico mais aqui na igreja porque também eu não tenho motivação meu irmão com motivação sem motivação você é responsável você é responsável então santificação é uma coisa pessoal cada um cuide de si mesmo a expressão aqui incontaminado dá-nos um ensino precioso aqui a sociedade sem Deus ou o mundo aí ela é fonte de contaminação fonte de contaminação às vezes a gente está preocupado com coronavírus e a gente não sabe que tem coisa pior muito pior que está matando mais está destruindo mais e que ninguém está preocupado então você você é responsável pela sua santificação pessoal e eu vou encerrar indo lá primeiro testa licença primeiro testa licença 4 4 pastor eu caí no pecado mas a carne é fraca não aguentei tudo bem se não aguentou agora aguenta as consequências mas veja o que que diz aí hein um de vós você cuida do seu próprio corpo em santificação e honra certo você cuida se mesmo ah está todo mundo fazendo Moisés diz lá não seguireis a multidão para praticar aquilo que é errado não põe culpa não projeta culpa dos seus erros das suas falhas para a igreja para o outro para o pastor não cada um tem que cuidar de si mesmo tem um ditado que diz que Deus deu uma vida para cada um para que cada um cuida da sua sua vida vai cuidar da tua vida filho ao invés de querer antes de querer reformar o mundo antes de querer apontar todos os pecados da igreja Tiago está dizendo cuide da sua religião pessoal sua vida pessoal tá bom na próxima semana nós vamos entrar ou na próxima oportunidade nós vamos entrar desse capítulo 2 que é uma coisa que ninguém pratica aqui que é a acepção de pessoas hein você gosta de pobre fala a verdade vamos trabalhar esse assunto aqui acepção de pessoas pastor gosta daquele crente que dá o diz maior tem isso na igreja hoje tem tem ou não tem tem você é velho né você acha que a gente trata você trata as pessoas igualmente fala a verdade isso é religião prática prática vamos ficar de pé vamos orar encerrando aqui vai ter a oração do copo d'água agora vamos orar irmãos senhor deus nós estamos aqui diante do senhor e não há nada na nossa vida no nosso coração que esteja oculto aos teus olhos que o senhor tenha misericórdia de nós porque nós somos pó e o senhor sabe disso ajuda-nos pai a viver cristianismo mais prático ajuda-nos a colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo principalmente o amor uns pelos outros a capacidade de suportar de caminhar juntos de ter misericórdia uns com os outros nos ajude diz pai nos ajude e que cada um aqui possa voltar para casa hoje fazendo uma reflexão sobre a sua vida pessoal se nós estamos preocupados a Deus em agradar o senhor com a nossa vida com o nosso cristianismo com a nossa fé nós oramos agradecidos em nome de Jesus amém amém